Música Minha avó é mãe da minha mãe, não é ingrata Conheci um cara maneiro chamado André da Mata Sou aqui de Mossoró, não vacilo na estrada Tô contigo de pilares e tomo qualquer parada Se toma qualquer parada, é nós dois e vocês Não sei a idade dele, eu tenho 53 Peraí que nem ainda não terminou a minha vez Se não terminou a vez Me digo sim, cacetete E pilares 53, eu tô fazendo 37 Mas eu posso te dizer que eu não vou jogar confete Se eu tenho 53, você tem Apenas 37 Eu te falo com respeito, o que eu falo, eu assumo Me ajoelho perante a todos que eu sou O seu aluno Mas é que eu não entendi nada Mas pra ele dou valor Também sou o seu aluno como a rádio professor Professor nessa estrada Não falo por passatempo Falo porque é responsa E é pra mim um grande exemplo Mas eu sou o seu exemplo Você é o meu tesouro, chega pra cá, doutor Que tinha cabelo preto agora E está de cabelo louro O cabelo do doutor Está escrevendo a nossa lida Doutor Ever já chegou E vai salvar, é muita vida Mas é tudo difícil E você é chapa quente Sou teu amigo, mas todos os dias eu rezo Para eu não ficar doente E eu falo pra você, N. Pilares A situação Eu sou amigo dele, mas bato na porta da precisão Mas eu tô contando, agora tá chegando o carnaval Novamente eu vou dizer que eu não Preside de um hospital E eu falo pra você, hospital Na nossa frente É o público de intervalo Que ataca o saúde E não te adora Agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa bacana Pega aí Já tava no bronze Já tava cantando Tem preço isso aqui? Tem preço? Não tem preço Já pagou tudo Agora eu vou comer a gente Tico ao Tico come milho Eu vou aguardar sabiá Carro no asfalto e trem no trilho Eu posso até te confirmar Minha alma é catada Hoje eu tô com muita sorte Sou amigo de André da Mara Estou no Rio Grande do Norte Então você não perde Eu vou comer a gente Eu vou comer a gente